Roger Kids, estou aqui nessa grande feira de festas, né? Rogério, fala um pouquinho quais os brinquedos que vocês oferecem para o mercado. Olha, o brinquedo que nós oferecemos para o mercado é o Kid Play, o brinquedão, né? Nós fabricamos em todas as medidas, fazemos o tomo legal e fazemos o área baby em todas as medidas, qualquer medida que você precisar, nós adequamos ao seu espaço. E temos o Aerohawk, que é um brinquedo que está em alta e estamos aí trabalhando para melhor atendê-lo. Agora, Rogério, tem algum site, algum telefone da empresa de vocês? Tem algum site, é www.rogerkidsentretenimentos.com.br. E o telefone? O telefone é 2532-482. Quer conhecer melhor o site na sua tela, telefone também, Rogério? Muitíssimo obrigado, sucesso, você pode fazer grandes negócios aí com seus brinquedos. Obrigado, cara, muito obrigado, para vocês também. Obrigado, cara.